Este programa é livre para todos os públicos. Olá, galera! Mais uma vez estou aqui, Tia Bete, para interagir com vocês com o programa Em Cada Casa, Uma Escola. Nós iremos até você. Aqui nós estamos novamente com o professor Frassinaldo e o nosso querido aluno Vito, que faz parte da rede municipal, da nossa rede municipal de ensino, cursando o que, Série, Vitor? Nono ano. Nono ano. E por conta disso, para Vito participar da nossa aula, eu tive que pegar uma declaração, uma autorização de uso de imagem, tudo dentro dos conformes, para Vito participar conosco, até porque ele é de menor. E teve que ter a autorização da mamãe. E para isso, eu tive que fazer um documento. Muito bem! Hoje a nossa aula, acho que já deu para vocês observarem, estamos ao ar livre. E trouxe aqui uma brincadeira que eu costumo muito praticar na minha sala. Também os materiais que a gente possa usar. E eu quero que o professor Frassinaldo, como ficou assim, eu vou fazer a parte da prática, o professor Frassinaldo vai fazer a parte teórica, fundamentos teóricos. Porque a gente tem que saber que antes da gente fazer qualquer prática de atividade física, nós temos que ter um fundamento daquela atividade que nós estamos fazendo, ou que vamos fazer, para que não seja simplesmente uma prática. Tem que ter uma prática com um fundamento teórico. E é o que o professor Frassinaldo vai dar uma palhinha para vocês, bem curtinho, não vai demorar, para não ficar só na prática. Fique à vontade, professor. Obrigado, professora. Olá, pessoal. É um prazer mais uma vez estar aqui, presente, nesse ar livre, maravilhoso, que vocês observam bem. O nosso tema de hoje é jogos cooperativos. O que são jogos cooperativos? São aqueles jogos que não há perdedores. Como assim não há perdedores, pessoal? É tudo em grupo, todo mundo se ajudando, todo mundo vence. Não tem como... É uma forma de recriação. Tipo, você pegar seu vizinho, seus irmãos, seus pais, formar um grupo e vamos fazer a demonstração aqui de escolher um tema, um jogo, para podermos mostrar para vocês como é a forma de um jogo cooperativo. Escolhemos a Amarelinha. A Amarelinha é um jogo tradicional entre as crianças. As crianças, nossos pais, todos conhecemos esse tipo de jogo. Só que ele tem uma historinha, uma historinha das antigas. Ele foi criado lá em Roma, pessoal, que hoje é a capital da Itália, que alguns pesquisadores falam que encontraram gravuras com crianças brincando com esse tipo de jogo. E com o passar do tempo, ele foi evoluindo e o nome Amarelinha surgiu da França, tá? Tipo, ele chama Mareli. Já com o passar do tempo, a cultura popular nomeou vários nomes, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, tem vários nomes. Aqui no Piauí, como é que chama? Jogo da Boneca, Maranhão. Jogo do Cancão, Rio Grande do Sul, Jogo da Zapata. Para vocês terem uma ideia, como são vários nomes. E aí vai evoluindo essas brincadeiras. E essas brincadeiras, pessoal, são muito boas. Por quê? Porque vocês observam bem que tem números aqui. E esses números são matemáticas, né, pessoal? O trabalho é a parte lógica. Vocês vão aprender muito sobre isso. A matemática, o movimento humano, tipo, a parte motora. E na qual a gente vai começar pelo aquecimento antes da atividade. Por que um aquecimento? Porque esse aquecimento vai evitar que nós nos machuque durante a atividade. Porque é uma atividade intensa. Tá bom, pessoal? Vamos lá, professora Beth. Nosso convidado, Vitor. Vamos fazer a atividade de aquecimento aqui, por favor. Todo mundo junto. Vou botar aqui um fundo musical, pessoal. Para nós podermos ter um alongamento bem tranquilo, pessoal. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Todo mundo aqui. Bola, professora. Braço para cima a todo mundo aqui. E outro, Vitor. Todo mundo para cima. Braço para cima. E vai começar. Segurou. Para trás, todo mundo. Bola, professora Beth. Todo mundo. E, ó. Ombro para trás. Segurou. Segurou um pouquinho. É. Voltou. Boa na cintura. Boa na cintura, pessoal. Aqui, ó. Ombro para trás. Todo mundo. Segura. Vamos lá, todo mundo. Devagar, pessoal. Para não se machucar, hein. Vamos lá. Voltou. Relaxou. Aqui, ó. Movimenta. Isso. Segurou firme. Todo mundo. Agora, relaxa. Todo mundo aqui, ó. Braço direito para frente. Braço esquerdo para frente. Todo mundo aqui, ó. Mexendo a palma as mãos. Aqui, ó. Em forma horizontal. Todo mundo. E, pessoal. Aquecimento das mãos, ó. Todo mundo. Agora, ao contrário, ó. Verticalmente. Isso. Isso aqui é aquecimento, pessoal. Vamos lá, todo mundo. Voltou. Braço direito para cima. Aqui, desceu. O antebraço até o pescoço. Segurou com o braço esquerdo. Aqui, a mão esquerda no cotovelo. Puxou. Do lado esquerdo. Segurou. Vai. Todo mundo. Segurou. Vamos lá, todo mundo. Puxando, pessoal. Voltou. Braço esquerdo aqui, ó. Braço esquerdo. Mesmo procedimento. Vamos lá. Braço direito segurando esquerdo. Segurou. Puxou. Vem. Todo mundo puxando, pessoal. Aqui, ó. Isso. Voltou normal. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo voltou normal. Braço direito para frente de novo. Aqui, ó. Segurou a ponta dos dedos, pessoal. Puxa devagar. Para não machucar. Porque machuca, tá? Se puxar muito forte. Segurou. Vamos lá, todo mundo. Isso. Braço esquerdo agora também. O mesmo. No mesmo momento. Vai. Segura. Segura firme, pessoal. Isso. Voltou normal. Agora, vamos até a ponta do pé. Ponta do pé. Segurou. Vamos lá. Ponta do pé. Segurou. Segura firme. Voltou. Agora, nós estamos aptos à atividade. A professora Beth vai demonstrar o nosso trabalho aqui de atividade prática, pessoal. Pois é, gente. Vamos jogar um pouquinho, tá? Para relembrar a nossa atividade do tempo de mamãe, do tempo de vovó, que brincaram. E que, como eu falei na aula anterior, é chamado de cancão, tá? Então, nós vamos fazer uma pequena demonstração, porque tem uma outra amarelinha interessante, que talvez Vito ainda não conheça, que inclusive, quando o professor Fassinaldo estava falando sobre a amarelinha, eu fiquei com aquela gastura em saber, perguntar para Vito se ele tinha algum conhecimento da origem da amarelinha. E ficou perturbando essa pergunta. Você sabia, Vito? Conhecia a história da amarelinha? Pois é, gente. Como é fundamental a gente também saber, conhecer a história dos jogos, das brincadeiras, do esporte, que nós, professores, estamos em sala praticando com vocês, tá? Então, vamos ver. Vamos lá. Vito, você vai ficar com o número 1. E eu fico com o número 2. Se eu fico com o número 2, Vito... Ah, não, daqui mesmo, Vito. Se eu fico com o número 2, com certeza tu vai ser o primeiro, né? Vamos lá. Isso. Olha o outro Vito. Pronto, aí. Outro Vito. Olha o outro Vito. Isso. Olha o professor Abel. Ainda não, ainda não. Isso. Aí, só se Vito errar para mim. Ah, Vito. Ah, errei. Tira. Sai. Vito. Agora vai para a segunda casa. Vamos lá, outro Vito. Vai. Olha, de novo Vito. Isso. Isso. Vito. Isso. Está na terceira casa, Vito. Como assim, vamos lá, Tira. Tira. Agora eu vou testar, hein? Vai para a sua back. Isso. Isso. Vai para a sua back. Vai lá para a sua back. Isso. Vai lá, vai lá. É porque tem que ser assim. Isso. Me atrapalhei e errei. Com uma atividade dessa, você trabalha todos os seus músculos. Não é de dizer só braço, só perna, não. Porque na proporção, na proporção que você faz isso, isso, a pedra está na quarta casa, você dá um salto. Sim, gente. Eu não sei se vocês observaram, como eu observei. O Vito, ele estava jogando de maneira diferente que a gente, os meus pais, os nossos avós, costumavam brincar. Então eu percebi que na casa onde Vito pulava, ele jogava logo a outra pedra na seguinte casa. Aí vocês observaram que eu fui mostrar para Vito como realmente é o jogo da amarelinha. Você joga a pedra numa casa, pula a amarelinha na volta que você pega a pedra. E daqui do início é que você vai jogar a pedra em outra casa. Ou seja, na próxima casa da pedra que Vito estava. E outra coisa que é muito importante, você não pode deixar de ter a sua garrafinha. Olha, eu e o Vito aqui estamos com a nossa garrafinha. O professor mais uma vez falhou, porque ele está sem a garrafinha dele. Eu estou aqui com a minha garrafinha e a minha toalhinha está bem ali só para me enxugar o suor que eu já fiz aqui. Já botei aqui para fora brincando com a amarelinha. Então, não esqueça de beber água, não esqueça de se hidratar. E lembrando, em cada casa, uma escola. Nós iremos até vocês. Agora nós vamos dar uma outra palhinha com o professor Francinaldo a respeito também da amarelinha africana. Amarelinha africana, pessoal. Então, gente, a amarelinha africana é um jogo mais cooperativo. A gente fez aqui um jogo da tradicional, se for falado, né? A pessoa falou dos objetivos dele e o objetivo é chegar no céu. O céu que é o principal objetivo da atividade tradicional da amarelinha. Vamos fazer africana, africano que é mais ciclonizado. Eles vão como se fosse... Eu vejo como uma ginástica, tá? Porque eles vão fazer juntos e é puxado, pessoal. É bem intenso. E exige muita água do corpo. Muita intensidade. Ainda bem que o tempo aqui tá bem tranquilo. Então, perto do rio aqui tá um pouco úmido. Tá bem tranquilão. Mas... Só que... Vamos exigir muito do corpo da professora e do garoto Vitor. Nosso convidado especial. Vamos fazer a demonstração. E é muito interessante. Vocês tem que demarcar ou com a fita adesiva ou com o próprio giz. Ou com o quadradinho da lajota da casa de vocês. Se não tiver lajota, vocês pegam o giz e marcam. Marcam com ele ou com a própria fita, linha. Tá bom, pessoal? A professora vai fazer aqui a demonstração. Aqui ela vai botar um som de fundo aqui pra poder ser mais divertido. Vamos lá, professora. A professora se vira nos tempos. A professora aqui vai... Tá bem, tá bem. Tá muito intensiva. Gente, eu saio uma horinha assim de cena porque é exatamente aquilo que eu faço em sala. Eu tenho que estar sempre organizando os materiais e aí... Vamos lá. Então, como é a Amarelinha Africana? Eu vou fazer e você vai observar. Amarelinha Africana, ela é... É ritmada. Em ritmo, tá? Então a gente vai pular de acordo com a... A música. Vem pra cá. Vai lá, vem com ela. Tira de bate-seiro. Olha a montaça. É bem alto, né? Engaça aí. Bem vindo. Agora vai ser com as pernas separadas. Bem vindo. Agora vai ser com as pernas separadas. O professor está usando três ritmos, pessoal. Essa atividade. Pernas juntas. Agora pernas afastadas. A sincronização está legal. Agora... Vitor, agora vai ser separado pelo jeito. Aí, ó. Agora é mais complexo, pessoal. Agora vamos usar variações. Percebe que ficou mais complexo no final por causa da sincronização. Mudou variações deles. Mas é uma atividade boa. Valeu, professora. Bom, 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 bom. Legal porque... Felizmente eu queria fazer, mas não dá. Que puxa pelo posicionamento físico da pessoa, né? Demais. Então, depois que a gente treina mais, ó, fica bacana. Agora, lembrando, gente. Que na sala de casa, é bem difícil a gente estar fazendo. Mas... Se eu não tiver um bambolê... Lembrando... Terminamos de fazer uma atividade? Vamos beber água. Antes, durante e depois de qualquer atividade física. Ah, tia, mas não tem como eu fazer, não tem bambolê. A senhora pegou doze bambolesas. Você pode usar o giz. E fazer o círculo. E brincar com seu irmão. Brincar com papai, mamãe. Entendeu? E... Se divertir também em casa. Porque a gente também consegue. Basta a gente querer, tá? Agora nós vamos desfazer a amarelinha. Vamos lá desfazer aqui o... A última aula do mês de julho... Nós vamos fazer aqui uma palhinha. Pra homenagear São João. A gente vai dançar um pouquinho aqui. Do boi da mocidade de Rosário. Do nosso amigo Moura. E um pouquinho de quadrilha. Só pra não passar em branco. Porque a saudade é grande. Uma hora dessa assim. A gente já tava com o nosso arraial. Lá na praça da prefeitura. Mandando ver. Mas Deus sabe todas as coisas. Vai melhorar. Essa pandemia não vai ficar pra sempre. Pode ter certeza disso. Acreditar no Senhor. E vamos lá. Não é essa pandemia que vai fazer... A gente esquecer a nossa cultura rosariana. Vamos lá! É isso aí Vitor! É o que eu gosto do meu aluno! Vai no hit! Bora! Um beijo! Te amo meu gorducho! Com o calor de tua fogueira. Se o fogo é de paixão. Deixa-me a noite inteira. Escuta a música, Bim. Doce menina. O teu cheiro de mulher. Teu olhar de gasolina. Encendeia minha fé. Como é bom te ver a vida. Sem pensar no amanhã. Entre beijos e abraços. Tem roscas ao barulho. Por isso vem. Fozaria comigo. Dança boiá a noite inteira. Onde tudo é brincadeira. Sobre olhar de São João. Por isso vem. Fozaria comigo. Pelo calor da mocidade. Onde o amor não tem idade. Pra ocupar o coração. Agora gente. Pra continuar. Demonstrando. A nossa cultura. Nós vamos dançar um pouquinho. O forró. Com a dança da laranja. Vamos lá meu aluno. Isso é difícil. Só na caixa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Senhor João. Uhuu. Ha ha. Ha ha. Pois é gente. Ó. Foi isso aí. Foi muito bom ficar com vocês. Com certeza. Que Deus vai permitir. Agosto. Vamos estar. Podendo se abraçar. Tá. beijo, boas feiras pra vocês e até outro dia